Aqui no Foca nos Sonhos, o videocast da Brasil Preve, a gente conta histórias de pessoas com trajetórias inspiradoras pra ajudar você a focar nos seus sonhos também. Tendo em mente a importância de se planejar financeiramente pra fazer isso acontecer. E hoje a gente vai conversar com o Felipe Maia, um influenciador multifacetado que, além de ator, é pai da esperança e do dom. Um casalzinho lindo que já leva muito jeito pra influenciar a geração alfa. E o nosso papo com o Felipe é justamente sobre a profissão de influenciador. Vamos discutir os desafios e os prazeres dessa tão desejada carreira de criador de conteúdo digital. E como em todos os episódios, a gente também tem a participação da superintendente comercial e planejadora financeira Cassi Yamada, que vai falar sobre o assunto de forma estratégica pra ajudar você. Sejam muito bem-vindos, Felipe! Que bom que você tá aqui! Obrigado pelo convite, eu que agradeço, viu? Ai, muito bom, né, Cassi? A gente gosta de receber pessoas especiais como você também. Seja bem-vindo! Você também, maravilhosa, né? Obrigada, Via, mais uma vez. Obrigada, Felipe. É bom que a gente vai trocar aqui bastante sobre educação financeira, sobre a sua profissão, como você chegou onde você tá hoje, aonde você quer chegar. A gente quer saber tudo de você hoje. Hoje aqui você sai, assim, passado a limpo. Então, vamos lá. Vamos começar. E pra gente começar, antes de falar da sua carreira em si, essa que você tem agora, quero saber o que você fazia antes. Você é bem novinho, né? Mas acho que você fazia uma coisa antes. Então, desde muito novo, eu sempre quis ser artista, sabe? Meu sonho era ser ator de TV, novela, cinema, ficava brincando de me fantasiar, de imitar personagem. Minha família percebeu que eu tinha esse lado meio artístico. E aí, muito novo, eu entrei no teatro, comecei a fazer peça, também entrei pra imaginação de TV, comecei a fazer TV, cinema, estudar esse lado. E aí, eu comecei a fazer muita peça infantil, sabe? Durante o meu período de curso. E aí, tinha uma peça específica que eu descia pra plateia infantil e perguntava, e aí, qual é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? E aí, eles começaram a responder, youtuber. A criançada olhava assim e falava, mas a criança tá falando que quer ser youtuber. O que quer ser youtuber? Nem eu sabia, né? Porque eu tava naquele mundo do TV, do teatro ali. Eu comecei a pesquisar mais e vi que realmente tinha muita gente virando youtuber naquela época ali de 2011, 2010. Tinha um pessoal do blog também, de moda, que escreviam sobre aquilo. E eu falei, caraca, eu quero ser o que eu já sou, que é ator, e também quero ser youtuber agora. E danei de querer ser youtuber também. Porque pra TV, né? Pra gente poder atuar, tem que passar por testes e tudo mais. Tipo, não basta você querer, você é talentoso. Tem uma barreira ali que você tem que vencer, né? Já no YouTube, eu podia atuar quando eu quisesse. Eu ligava a câmera e tava ali fazendo o que eu queria, entendeu? Então eu comecei a atuar dentro do meu canal do YouTube e seguir com o teatro. Foi assim, comecei meio brincando e descobrindo também o que era o YouTube naquela época. Que legal isso, não? E pensar que foi numa peça, com as crianças falando pra você. Sim, não, foi uma chave ali, é. Bom, mas pra frente a gente vai ver como as crianças mudam a sua vida, hein? Exatamente. Olha, né? Eu pensava que ia responder, ah, jogador de futebol, eu quero ser médica, bailarina, né? Eu tava esperando essas respostas. Aí eu ouvia muito, youtuber, quero ser youtuber. Eu falava, cara, o que essa criança tá falando? Olha que louco, porque você é tão jovem, já podia estar inserido no fim e ainda não tava. E aí você começou, tudo bem, fez os seus vídeos, começou a atuar, vamos dizer, por conta própria, né? Sem depender de alguém aprovar você pra entrar numa novela, num filme, alguma coisa assim. Tá, mas e daí que você falou assim, tá, isso pode virar uma profissão realmente. Porque assim, você fazendo por conta própria, podia ter gente que assistisse, e podia ter gente que não. E aí, de onde viria a renda, né? Não, mas aí no começo tem toda essa preocupação de como começar, de como ter equipamento, se só o telefone basta. A gente sempre se prende muito a, tipo, não tenho como começar, mas é, você pega o seu celular ali e você começa, sabe? E depois vai acontecendo. Você tem que ir insistindo naquilo que você gosta de fazer. Depois que eu comecei o meu relacionamento, a Gabi, a mãe dos meus filhos, e a gente tava junto até hoje, a gente começou a criar trollagem pro canal. Trollagem é, tipo, eu trollando ela, sacaneando ela, ela sacaneando, e começou a ter muita visibilidade isso no canal. E o canal, tipo, cresceu. Foi, tipo, acho que foi pra 100 mil e um ano, assim, sabe? Pra gente, naquela época, era bastante coisa. Ah, mas é. É, não, e foi tão, assim, eu não sei dizer, tipo, o sentimento que eu sinto, assim, dessa construção, sabe? Foi tão orgânico, tão, tipo, eu não esperava, tipo, eu nem tinha essa meta, tipo, de conquistar tanta gente, eu fazia mais por diversão, sabe? Era mais pra poder descontrair. Eu estudava ainda, tava no colégio, e ela também. Era mais pra diversão. E aí, a gente foi convidado pra participar de um reality chamado Qual é o Próximo Youtuber de Sucesso? Que é do próprio YouTube, lá no Rio de Janeiro. Aí, eles selecionavam algum youtuber, tipo, do Brasil inteiro, eram 10, e é um reality show de competição. E dali sairia, né, o vencedor. A gente chegou a ser, como é que fala? Não sei se é vice-campeão, é, ficamos em segundo colocado ali. Enfim. E aí, a gente começou a aprender como dava pra monetizar, tipo, ensinaram como funcionava o YouTube, porque até então, eu só usava pra poder me divertir. E ali, naquele reality do YouTube, ensinou tudo aquilo pra gente, e tipo, por aqui, vê que pareça, tinha dinheiro na minha conta do YouTube já guardado, monetizado, que eu nem sabia. E foi dali que eu peguei meu primeiro investimento pra comprar uma câmera, pra comprar um computador, que eu já tinha e não sabia ainda. Como assim, gente? Tem dinheiro, mas você não sabe o teu... Essa dica é melhor que essa. Eu acho que é a primeira vez que a gente ouve isso aqui. É, realmente, eu criava realmente por querer fazer os vídeos, eu nem sabia que já tava monetizado, que tinha ligado, a monetização, eu não sabia quanto, como eu mexer. Foi tudo muito novo pra mim, essa descoberta. Que legal isso. E pera, a Gabi também já era YouTuber ou foi como você quando a criança falou pra você que ela queria ser YouTuber? Ela tava lá comigo no quarto e eu peguei o YouTube dela e vi que ela tinha um canal, tipo, até antes de mim, quando realmente ela era criança, assim, tipo, ela tinha, vamos supor assim, uns 10 anos ali. E tinha vários vídeos de maquiagem. Aí eu falei que tinha visto o canal dela, aí ela foi com vergonha e ela apagou os vídeos. Ai, gente. Ah, eu falei assim, não, então agora vamos criar um canal juntos, então. A gente criou um canal juntos e não foi dando força pro outro. Porque como ela tinha vergonha ainda e eu não tinha, por causa do teatro, eu já era mais desinibido, como falar com a câmera, eu já sabia. Tinha toda essa... Tipo assim, eu tava fazendo... Porque eu realmente queria muito, então, mais que eu tivesse um pouco de vergonha até, eu conseguia fazer esse controle. Desenrolar. E aí a gente começou a fazer junto. Ah, interessante. Bom, e agora também monetizam juntos. Agora é a família monetizando junto. Agora, pera um pouquinho, só uma coisinha antes que você falou desse reality que vocês foram e tudo. Você falou, a gente foi convidado. Foi porque você já tinha o canal? Alguém indicou? Tinha que se inscrever? Como é que era? Então, tem uma inscrição, uma seleção do Brasil inteiro e eles selecionam dez pessoas por temporada. Ah, então, ótimo. Quer dizer, seu conteúdo já se destacava, era isso que eu queria dizer. Já se destacava, é. A gente foi como casal também. Ah, tá bom. A gente foi como nós dois. Mas aí, beleza, vocês foram fazendo, ah, isso tá dando certo, tá fluindo. Quando virou uma chavinha de tipo, puxa, isso é meu trabalho. É. Então, assim que a gente saiu do reality, que a gente também acompanhou, porque os jurados também já eram youtubers grandes ali, sabe? Tinha o Lucas Rangel, tinha a Camila Loures, tinha o Analdinho, que já tinham aqueles seus milhões ali, aquela trajetória do YouTube. A gente acompanhou como era a jornada deles, assim, sabe? A criação de conteúdo, como que devia ser diariamente, gravar um vídeo por dia. E a gente focou assim, cara, a gente tá acabando de sair do colégio, que a gente tava terminando o estudo. A gente vai querer seguir essa carreira, então a gente tem que estudar pra ver como isso vai acontecer, sabe? Tipo, não é só pegar o telefone e gravar quando você quiser, o que você quiser. Pode ser, mas se quiser levar realmente como profissão, né? Como uma carreira ali, você tem que ter direitinho a sua grade de vídeos, de postagem, ter esse relacionamento com o seu público. Tá. E você falou de estudar, você teve esse acesso a esse reality? A gente foi atrás, sim. Tem algum curso? Alguma faculdade? Eu acredito que vai ter bastante gente que deve ensinar, assim, sabe? Os primeiros passos. É. Mas eu fico até dizendo que eu não posso garantir que todo mundo vai conseguir, porque é uma coisa que tem que ter talento, carisma, você tem que conquistar de alguma forma o público, sabe? Assim como eu consegui, pode ter gente que vai conseguir também, mas como não? Não tem uma receita de bolo que você consiga. Eu digo, mas é começar, tem que começar. Sim, esse é o que eu acho que é o mais frustrante, né, Cassia? Eu concordo. A gente quer começar a ver que está o acesso até mais fácil, vamos dizer assim, né? Praticamente, quem tem acesso à internet tem o celular, então já poderia fazer o conteúdo, mas não vai vingar, né? Assim, não vai ter... Precisaria ter mais constância, talvez? Eu acho que vai mais também da identificação do público com você, sabe? Eles têm que gostar do que eles estão vendo, sabe? Eles têm que, tipo, pedir, assim, o que eles querem assistir de você também, o que eles esperam de você, que eles criem uma expectativa na gente, assim, sabe? Do que a gente tem que entregar para eles. Então, tem que ter essa identificação, sendo o público com o criador. É uma grande troca. É uma grande troca. Aproveitando, então, a deixa da troca, falando em deixa, teatro, né, à toa. Aqui, ó, não tem ponto sem nó. Boa. Falando dessa troca, que cuidados você falaria para as pessoas terem ao começarem? Você deu algumas dicas de como eu começar, mas quais cuidados, coisas que você passou na pele e você fala, puxa, evitem. Eu acho que o cuidado é você filtrar bastante o que você vai falar, o que você vai entregar ali na internet, porque da mesma maneira que o público te faz crescer de uma forma surreal do dia para a noite, eles fazem você perder também do dia para a noite, né? Tipo, tem um cancelamento muito grande hoje em dia que qualquer vírgula mal colocada, você vai por água abaixo. Sim. Às vezes o que você falou é algo até negativo, mas a pessoa que está em casa faz dez vezes pior do que você, mas por ela estar na internet é mais fácil de ela comentar alguma coisa ali que possa te fazer mal, te destruir, até por uma palavra mal colocada. Então, eu acho que o filtro é o principal dica, assim, de hoje. Ótimo. Você passou por uma situação assim? Graças a Deus ainda não, eu não entendo, porque eu tenho filtrado muito, até porque eu comecei, não vou falar muito jovem porque eu sou jovem ainda. Exato, né? Muito mais jovem. Eu comecei mais novo e assim, o meu público ele foi crescendo comigo. Eu fazia trollagem, hoje eu não faço mais trollagem, sabe? Hoje eu falo da minha vida, dos meus filhos, da minha família, mostro o meu dia a dia como pai. Então, assim, até isso eu fui muito cobrado, sabe? De não ficar preso no que não me pertencia mais, sabe? Era legal fazer trollagem naquela época, eu era mais novo, eu era moleque ali e tal. Agora eu sou um pai de família, não que eu não possa ser divertido, porque eu trago aquele meu jeito nos meus vídeos de hoje em dia. Só que nosso público ele cresce junto com a gente, sabe? Então, a gente tem que ter... Você acha que eles foram amadurecendo junto com você? Foram amadurecendo junto comigo. Vamos dizer, você vai indo de acordo com a maré? Exato. Tá, entendi. É, bom, é um... A gente vai se adaptando. Tá antenado. E isso pra investimento também é muito importante, não é, Cassio? Tá antenado do que tá acontecendo? Antenado e se adaptar, né? O Felipe falou uma questão muito importante, que é você também avaliar, analisar o momento e se adaptar também às situações, porque incertezas acontecem todos os dias, né, Lia? E aí, eu tô me imaginando aqui, porque eu também tenho dois filhos não tão pequenininhos, mas quando o Felipe fala dos dois, que devem ser muito pequenininhos ainda, né, eu imagino que também vem essa questão de preocupação pro futuro também, né? E aí, isso também, eu acho que é importante, você deve ser cobrado também, né, Felipe? Então, é importante passar a importância dessa... desse planejamento pros seus meninos, né, de educação financeira, né, Bi? Acho que é fundamental e você acho que deve ter essa consciência do que o público também espera com relação a isso, né? Então, eu não tinha essa consciência e quando meus filhos nasceram que eu me tornei pai que eu tenho essa virada de chave na minha vida de começar a pensar não no meu futuro, mas na minha família, assim, sabe? Então, assim, eu... Antigamente, o que eu recebia da internet eu acabava gastando, não tinha um fundo pra guardar as coisas e pensar, me planejar, assim, sabe? Financeiramente. E agora eu me preocupo muito com as crianças, com o futuro das crianças, assim, porque não é só mais eu, assim, se isso fosse eu, gente, eu não ia me vir, assim, né? Mas meus filhos são muito pequenos, assim, precisam que eu tenha essa responsabilidade de poder pensar no futuro deles. Claro, e isso já é bom... A gente sempre fala o tempo tem que jogar a favor, né? Nossa, com certeza. E, assim, né, a virada de chave que é o mais importante, o Felipe já deu, né? Que é parar pra pensar no futuro das crianças, né? E eu comento muito com a Bia aqui no nosso bate-papo com as pessoas de que quanto mais cedo começar, melhor, né? Porque o tempo, como a Bia citou, ele é fundamental pra eu garantir até mais dinheiro lá na frente, né, Felipe? E, assim, eu não sei se... Eu acho que todo pai e mãe pensa na educação dos filhos, né? Mas a gente pensar no futuro e poder garantir também lá na frente uma educação... Porque a educação garante você dar os próximos passos, seja na profissão de youtuber, qualquer profissão que você escolher, né? É importantíssimo, né, Bia? Você vai poder dar as ferramentas pra eles fazerem as coisas. Eu não sei se você teve acesso a isso quando você era menor. Nada. E nem acesso à educação financeira também não era algo que se discutisse na sua casa. Sim, não, não era. Uma vez, uma colega minha, que até tem tanto tempo que eu não falo com ela, mas eu lembro muito, a Camila de Lucas. Ela é uma grande criadora de conteúdo, né? Comunicadora também. Ela me falou assim, Felipe, eu comecei a colocar salário. Porque quando ela começou a ganhar muito dinheiro com a internet, ela falou assim, eu não posso ganhar 20 mil e gastar 20 mil naquele mês. Então, assim, eu ganhei 20 mil e o meu celular era 3 mil. O resto eu vou guardando. Ela ia guardando. E eu não comecei a aplicar isso quando ela falou. Depois que eu fui para, eu falei assim, não, agora é o momento de eu seguir o conselho da Camila. E aí, sim, quando a gente faz uma renda a mais do que a gente costuma, a gente pega aquela parte e guarda o restante. Nossa, a Cássia, ela ia estar educadíssima, na verdade. E aí, né, Bia, a gente falar de uma questão importante de planejamento financeiro, que assim, eu pegar um pouquinho do que o Felipe contou da vida dele, tem gente que recebe salário como eu, né? Que trabalha em empresa e tudo mais. E aí, normalmente, quando você tem um aumento, você vai incorporando isso no seu dia a dia. Aí, o que o Felipe falou, a dica da sua amiga, sensacional, por quê? Você não deve incorporar o que você entende extra. Porque se você devia ter mês passado bem com os 3 mil, e o porquê que eu vou gastar os 10 agora, né, Felipe? Exatamente, exatamente. E a maioria não faz isso. E não faz isso. E aí, se perde em algum momento e aí tem que se virar muito mais. Isso é reserva financeira. Essa gordura financeira vai fazer muita diferença lá no futuro do Felipe que vai chegar aos 30, 40, 50, 60 querendo fazer muita coisa ainda, né, Felipe? Isso aí, amém. 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 Vamos lá. Fazendo isso e talvez muitas outras coisas que é o que eu quero saber. Por exemplo, você já está ótimo de mentalidade de guardar essa gordura, o que é muito bom. Então, você sabe que tem mês que pode ter, tem mês que pode não ter. Eu também sou autônoma, então também sei como é. Então, a gente tem que se precaver. Você tem algum plano B? Então, eu quero muito começar a investir. Eu penso em ter uma marca, né, de vestuário. Eu estou estudando ainda no caminho se eu quero um vestuário adulto, um vestuário infantil, porque eu gosto muito de moda também. Então, assim, eu digo até que eu gosto de fazer tudo, né? Eu gosto de atuar, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de gravar vídeo. Então, agora eu quero me inserir mais nesse mundo da moda. E aí, eu penso em criar uma marca e também investir em outras coisas como os imóveis, essas coisas assim que vão ser algo sólido ali pra mim. Tá, olha a outra mentalidade que a gente também já comentou. Diversificar os riscos, né? Muito bom. E aí, assim, né, pegando um pouquinho do gancho dos planos do Felipe, pra tudo isso, eu também vou precisar investir e preciso de dinheiro também, né? Sim. Então, o plano A, B e C, ele precisa ser suportado por uma grana essa que vai entrando pro Felipe ou pra você que tá aí acompanhando ele. Então, também, Felipe, tenha em mente, pessoal que tá acompanhando você e tudo mais, de que até pra gente colocar o dinheiro, né, num bom investimento, eu tenho que ter essa mentalidade do que que vem primeiro. Exato. Então, vem a marca primeiro ou vem o imóvel antes? Então, será que eu coloco todo o dinheiro no imóvel e aí eu fico sem liquidez, né, Bia? Mas se vier a oportunidade da marca? Então, diversificar, né, o dinheiro em cima desses projetos também é fundamental pra um bom planejamento. Você tem alguma assessoria que te ajude? Então, no começo, como eu aprendi tudo muito sozinho, eu não tive assessoria nenhuma desde financeira, né? Aham. Então, e aí depois eu também continuei pesquisando sobre alguma coisa, mas eu ainda não arrumei. E aí, eu tenho feito tudo sozinho, só que eu acho que tá na hora de eu ter uma assessoria financeira, gente. A gente tá na hora de a gente ter esse controle, ter essa responsabilidade. Eu pretendo muito ter. É, porque são os dois ganhando, entrando, o dinheiro, né? Então, um outro ponto de... A gente fala entrando dinheiro toda hora, recebendo, ainda bem, que bom. Mas eu queria saber, nessa economia dos criadores que a gente fala bastante aqui, se tem uma outra forma de monetizar do que não o PubliPost? Essa eu pergunto pra vários convidados aqui, porque, às vezes, cada um tem uma visão. A forma orgânica é a forma que o público mais gosta de ver, que é o seu dia-a-dia, a forma que você conversa, porque o PubliPost tem cara de PubliPost. Então, assim, sabe, quando é orgânico, agora você pode monetizar também o seu vídeo orgânico, né, nas plataformas. Eu acho que até a forma que eu comecei e que eu me identifico de fazer é com essa forma de gravar os vídeos orgânicos. Tá. É, é bom que você se aproxima mais, as pessoas se identificam mais. E agora, pra você... Tudo bem, se orgânico tem... A empresa vem até você. Você também vai até a empresa? Até como dica pra quem tá assistindo. Tá, como eu chego no cliente? Como é que eu mostro que eu posso fazer, que eu posso vender? Mostro meus números? Sei lá. Gente, eu bati muito na porta, hein? Eu vou contar pra vocês. Eu bati muito na porta, assim. Eu lembro que no começo eu falava, caraca, eu quero muito trabalhar com tal marca. Como que eu vou chegar, né? Existe uma agência de influenciadores de um dia que até pra você chegar na agência também existe uma barreira ali, talvez de números, de questão de conteúdo, se o conteúdo é bom ou não pra aquela agência. Mas eu sou muito cara de pau, eu fui muito cara de pau. Teve coisas que, tipo assim, exemplo, a própria Alacoste que eu uso e que foi uma marca que me abraçou muito. Eu comecei, eu vi que eles vieram pro Brasil, não assistiam Alacoste Brasil ainda. Lançaram um editorial com a galera do rap e tal. E aí eu vi uma foto, falei assim, quero reproduzir essa foto. Fui na loja, comprei uma blusa com o meu dinheiro, chamei um amigo que é fotógrafo, fizemos uma foto, aí eu falei assim, gente, agora tá na mão de vocês, é um sonho meu pro meu público. Comentem lá, marquem Alacoste. No mesmo dia, tipo, teve, acho que 3 mil comentários me marcando a marca, eles me notaram e hoje em dia eu trabalho com eles. Gente! Cara, que legal, mas isso só foi possível porque você se identificou, as pessoas se identificaram com você, você criou isso. Eu só entrego e eles sonham junto comigo e me devolvam isso na monetização, no engajamento, que sem o público nada aconteceria, né? Sem o engajamento. Precisa deles, né? Preciso deles. E aí nessa questão de público, falando uma coisa mais pessoal, assim, tem alguma troca com alguém do público que você, sei lá, a pessoa comenta tanto que você já virou até um conhecido ou você ajudou essa pessoa? Tem, tem. Tem um que é desde o comecinho, o Renan, ele fazia fã-clube, botava as fotos, agora ele cresceu também, né? Então, assim, mas ele continua tendo uma amizade muito boa comigo, é muito legal ver ele comentando ali. Ele até comentou, tipo, ah, acompanho você desde que você tava no colégio, ainda agora você é pai, tem seus filhos e tal, e é bem legal. Receber esse carinho de quem tá comigo assim há muito tempo. Sim. E aí, aproveitando de falar de família que tá há muito tempo, que nem sempre a família incentiva, e às vezes não é nem porque ela não queira, é porque ela tem medo. As pessoas têm medo de que aquilo não vá virar, tá indo por um caminho, assim, se bem que no seu caso eu nem sei, porque você já era um artista de pequenininho, né? Assim, menorzinho, né? Até pequenininho. Ele é mocinho. Ele é mocinho ainda. Mas, digo, você, eles já talvez estivessem acostumados com isso, mas como era na sua casa nesse sentido? Ai, tá bom, você é um youtuber e tal, mas assim, de, puxa, o seu público apoiou o seu sonho. Sei lá, sua mãe apoiou? Sim, não, minha mãe apoiou, minha mãe e meu avô, tipo, apoiavam muito o meu sonho, só que mandavam eu estudar também, né? É, então... Tem aquele negócio, filho, vai pra faculdade, vai estudar, porque é uma coisa que é muito incerta, então, assim, é um sonho meu que passava uma incerteza pra eles, então, e eles começaram mesmo, real, acreditar, quando viram que eu aluguei a minha primeira casa, que eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a não precisar mais financeiramente deles, então, assim, eles viram que funciona. Mesmo sem entender muito, eles viram que funcionava, mas foi bem, assim, na insistência, sabe? Era uma coisa que eu queria e eu não me via fazendo outra coisa, então, assim, eu não seria feliz fazendo outra coisa, então, era uma coisa que eu tinha que fazer. E aí, até falando de apoio da sua mãe, do seu avô, eu queria saber se nos comentários das pessoas que te seguem, você falou que tem bastante pais depois que vocês viraram pais, se tem alguém pedindo dica pra você de como o filho pode também se iniciar nessa carreira digital? Sim, não só nos comentários, mas também meus vizinhos falam, cara, por favor, meu filho quer ser YouTube, ele grava vídeo, eu falo, cara, eu posso ajudar, mas, assim, ele fala, quero que você seja agente do meu filho, eu vou construir a carreira do meu filho, eu não consigo pegar essas responsabilidades, sabe? Mas tem muito pai hoje em dia que procura apoiar os filhos nesse sonho, que eu acho muito legal, porque eu também não tive esse total apoio da minha mãe chegar, ó, vamos lá, ajuda meu filho, quero aprender junto com ele, tipo, foi tudo sozinho mesmo, eu acho muito legal, assim, o pai hoje ter essa preocupação e essa percepção que a internet cresceu, hoje em dia tem, né, virou uma carreira, então, todo mundo já entende, né, naquela época era muito subentendido ainda, agora tá bem claro que dá pra gente trazer nosso próprio dinheiro com a internet. Era no risco, agora tenho mais uma garantia. Agora a gente consegue ter uma garantia. Agora eu achei aqui um plano C pra você, você falou do plano B, a gente! Boa, é verdade, Vinha. Olha o talento aí, a flor. Vou criar uma agência de talento. Exato, aqui a gente vai pescando oportunidades. É isso aí. E aí, aproveitando, falando de família também, você comentou que depois que você foi pai, você começou a pensar melhor no dinheiro, não gastar tudo que ganhava, guardar, mas eu queria saber se você tem um planejamento específico pra esperança e pro dom. Eu acho que agora, nesse momento, eu penso muito na casa própria, sabe? Porque eu gastei muito dinheiro com aluguel, porque o meu público foi crescendo comigo, então, desde o meu primeiro aluguel até a minha primeira reforma de quebrar uma parede, montar um quarto, ele gostava muito de ver, assim, sabe? Então, eu acabava valorizando um imóvel que não era meu. Então, além de gastar com aluguel, eu valorizava aquele lugar porque era um ambiente de trabalho também, então, tinha que fazer que ficasse confortável pra mim. E agora, eu penso nos meus filhos, eu quero que ele tenha a casa própria deles, que eles não correm esse risco de não ter a casa própria, igual correr durante todo esse tempo que dava pra ter comprado um imóvel. Sim, ah, muito bom. Esse é o próximo, mas aqui a gente gosta de falar de futuro, longo prazo, né, Cássio? Exato. Então, daqui, sei lá, 10 anos, o Felipe estará onde? Fazendo o quê? Eu pretendo estar mais tranquilo em relação ao trabalho, conseguir ter uma equipe maior comigo também, que eu consiga não botar menos energia, mas é que consiga ter mais tempo pra curtir, que é uma coisa que eu não faço ainda, é tirar férias. Eu queria ter um tempo pra tirar férias, viajar com os meus filhos, com a minha família, ter nossa casa própria, ter o nosso carro também, e ter a minha própria marca, né? E quem sabe as crianças também queiram entrar nesse meio da criação de conteúdo, então poder investir também na carreira dele, seja lá qual for, né? No estudo também, que é muito importante. Eu me vejo assim, sabe? Bem estabilizado financeiramente, sem nenhuma preocupação. Ótimo. E pra gente ficar sem preocupação financeira, Cássia? Tem que começar hoje, né? Adorei a deixa, Bia. Mas assim, eu pegando um pouquinho dos sonhos do Felipe, e começando pela casa própria, porque eu vi assim, no tom de voz, brilhou, né? Sim, o olho brilhado. Nasceu, assim, veio uma intensidade muito forte desse desejo, desse sonho, Felipe. A questão da gente poupar pro longo prazo, né? Eu vou pegar o exemplo de um plano de previdência. Um plano de previdência que tem incentivos pra investir no longo prazo, faz todo sentido pra você começar a guardar pra lá na frente comprar uma casa própria. Exato. Eu vou dar um exemplo de gente que eu atendi, né? Como planejadora, e que hoje realizaram o sonho de ter essa casa própria. alguns anos atrás, escolheram mudar pra um aluguel com menor valor. E sabe a parcela que a gente normalmente incorpora no dia a dia, eu vou gastar? Começou a investir mensalmente num plano de previdência. Legal. E esse dinheiro, que parece que era pouco, né? Hoje dá pra dar entrada numa casa própria e realizar o sonho dessa família. Olha. É por isso que eu falo de começar hoje, porque dá pra começar agora, né, Felipe? Coloca num lugar tão distante, mas tá tão perto. Não é, gente. É exato. É porque eu não procurava a casa própria antes. Agora que eu procuro, eu falo, cara, tá tão perto de mim. Por que eu não pensei nisso antes, sabe? Não é uma coisa inalcançável, sabe? Tá tão ali do meu lado. Só eu conseguir me organizar financeiramente, me planejar, sabe? E aí eu agora durmo e acordo aqui olhando casa própria pra poder... É isso. É essa, né? É essa. É, até escolher a que vai ser com a carinha de vocês e tudo mais. Isso é muito bom. É possível, né, Bia? É possível. Tem mais uma dica bem legal quando o Felipe fala de tranquilidade. Porque assim, você dormir, colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, saber que financeiramente eu estou seguro, Felipe faz toda a diferença lá na frente, né? Quem tem filho sabe disso porque é importante. E aí, essa segurança, ela vem de poupar dinheiro também. Né? Então assim, como é que o Felipe daqui a 10 anos que a pergunta da Bia vai estar tranquilo vai realmente ter mais segurança pra investir no plano B, numa profissão ou num plano C da marca do Felipe? Tendo dinheiro também guardado. Então começar agora também, tá, Felipe? Em vez de, talvez, eu não sei, tá? Mas todo final de semana eu ia brincar com a marca, não vou brincar com a marca, não, mas vai no cinema todo final de semana. Então começa a guardar um pouquinho pra te dar essa segurança daqui a... Porque, Bia, daqui a 10 anos ele vai ser muito novinho ainda. Ele não vai chegar nem na minha idade, assim, daqui a 20 anos você não chega na minha idade hoje. Passa, viu, Felipe? Né, Bia? Então começa, tá? O tempo tá a seu favor aí. Vambora. A Gabi como que é nesse sentido? Aliás, a gente não falou... Gente, a Gabi... Hum... Nossa... Gabi é lá do céu. Vamos trazer a Gabi aqui? Tem que trazer a Gabi aqui porque ela vai contar a versão dela e é totalmente oposto do que eu tô falando. Meu Deus, sério! Conta pra gente, Tom. A gente gosta. Não sei, eu acho que ela tem o prazer em gastar, assim, é dela, ela gosta. Ela gosta, então... Ela tem o prazer em gastar. Mas ela, assim, não pensa no longo prazo. Mas ela pensa, óbvio, claro, ela pensa também. É porque ela é mano. Só que na hora de segurar... É o Felipe. É você. É, tem que ter o controle, assim, ó. Isso. Mas ela se preocupa muito também, sabe? Nossa casa própria. Agora a gente fica o tempo inteiro compartilhando, mandando pra outra ideia de como quer fazer a casa, de como não quer ser o terreno, ser casa pronta, sabe? A gente conversa muito sobre isso. É, e também precisa ver porque vocês dois são autônomos. Sim. Então precisa ter... Quer dizer, ninguém tem segurança, vamos dizer assim, mas tem menos segurança do que um CLT, por exemplo, né? Com certeza. Então tem essa questão da instabilidade. Que bom, tem bastante trabalho, mas pode acontecer de não ter. Não, com certeza. E não sei nesse período que ela tá no puerpério, quer dizer, agora passou um pouquinho o puerpério, mas ela tá... Que ela continuou trabalhando, continuou fazendo? Então, pra ela é um pouco mais difícil porque tem que lidar com a casa, com as crianças, com o trabalho, porque por mais que eu faça a minha parte, né? A minha função, pra mãe é sempre mais pesado, né? Então ela continua trabalhando da forma que ela consegue sem se cobrar, sabe? Sem aquela cobrança de ter que estar aparecendo todo dia ou toda hora, porque eles são muito novos, né? Minha filha vai fazer três anos, ele tem um aninho. Então, assim, ela deposita mais a energia dela nessa parte materna do que em si no trabalho. É que ela não deixa a gente fazer, mas faz com todo cuidado, assim, sabe? Pra não afetar também as crianças, né? Tipo, a gente deixar eles mais lá. Mas nesse caso, então, vocês tinham uma reserva, uma segurança, como você falou, porque a renda dela diminuiu, provavelmente, né? Sim, com certeza. A gente já tá usando um pouco da ele que a gente tava guardando pra poder ficar mais seguro e mais tranquilo, porque não adianta a gente ter que viver naquela correria e dizer, nossa, tem que trabalhar hoje, tem que ser hoje, as crianças como é que estão e tal. Sim, ela deu prioridade à maternidade. Ah, que bom, nesse período deles serem tão pequenos. Sim, agora também o nosso filho ficou doente, ficou internado, e aí a gente teve... Não trabalhamos totalmente, mas tive que trabalhar e ela deu mais uma segurada. A gente também usou um pouco da reserva pra poder ficar mais tranquilo porque ele tava doente e era um caso que precisava disso. Claro. Ah, então, pra emergências. A gente fala sempre como é importante ter. Sim. Ah, olha, você veio aqui e deu uma lição, na verdade, né? Exato, Bia, já tem. Os pontinhos todos ali. Só falta agora o longo prazo lá. Começar o longo prazo. Eu tenho que aprender bastante. E pra colocar também pra educação dos filhos depois, né? Que também tem essa opção. Tem, assim, e assim, faz mais sentido, né? Porque a gente fala de futuro, fala de tempo a favor, né? De guardar dinheiro. Os meninos estão com três... Vai fazer três aninhos, né? A Esperança e o Dom um aninho. Vai fazer um aninho. Então, eles têm aí muitos anos pra guardar. E aí, a Previdência, ela também tem uma parte importante, né? Quando a gente fala de guardar pro futuro, Felipe, que é você também proteger em caso de imprevisto com o seguro educação. Muita gente não sabe, mas assim, eu coloco minha cabeça no travesseiro tranquila pra dormir que se acontecer alguma coisa comigo, meu filho tem um Brasil Prev Junior com o seguro de pensão que garante uma mensalidade se eu morrer amanhã até os 21 anos a escola está garantida. Olha, que maravilha. Então, assim, é uma coisa simples, pequena, mas que faz todo sentido pra quem tem filho e dá segurança e estabilidade emocional pra gente continuar também. Uma tranquilidade que ninguém quer esperar esse dia, mas tem que contar que vai chegar, né? E se um dia chegar a gente está prevenido, né? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Temos que estar. Bom, gostei que ele está todo já certinho, redondinho aqui no planejamento financeiro. E pra gente encerrar, eu queria saber, a gente falou, a gente fala muito de sonhos, de planejamento, de que imagina em longo prazo. Eu queria saber qual o seu sonho pros seus filhos, não pra você. Sonho que eles tenham uma vida, né? Financeiramente boa, que eles consigam estudar no bom colégio, terem uma boa educação, que eles consigam viver na casa própria, que eles não fiquem dependendo de que eu fique pagando o aluguel pra sempre e que eles sejam felizes de ficar a professora com o que eles escolherem, né? Que eu possa investir no que eles quiserem também estudar. Esse é o meu sonho. Óbvio. Ajudar eles a construirem o sonho deles. Ótimo, ótimo. E aí, resumindo tudo que você falou que você deseja pros seus filhos, a gente pode falar duas palavras que são fundamentais pra tudo isso. Educação financeira. desde agora, né? É. A gente vai começar porque quanto mais cedo, melhor. É, exatamente. Tá perfeito hoje. Menina do céu. Tá contratado? É, isso mesmo. Muito bom. Ai, Felipe, muito bom. Obrigada, viu? Eu quero agradecer. Obrigada pelo bate-papo que gostoso. Muito bom mesmo. Saber um pouquinho mais de você, conhecer. É, porque aqui na intimidade, né? Sim, mas eu também quero super aprender mais, sempre estudando sobre educação financeira. e agora, como eu falei, depois que eu fui pai, virou uma coisa que eu pesquiso sempre, sabe? Eu quero... Acho que sempre tem alguma coisa a mais pra você aprender sobre educação financeira. Sim, todo dia. Eu vim aqui mais pra aprender também, sabe? Além de falar o que eu já faço, eu quero aprender. A gente continua a conversa. Isso. Vou pegar aqui o WhatsApp pra gente continuar. A gente continua. Vamos lá. Muito bom. Obrigada mesmo, viu? E obrigada também, Cássia. Obrigada, Bia. Sensacional. Obrigada, Felipe. Bom, e a gente termina os episódios cheios de ideias e motivação pra fazer mais daquilo que nos preenche, como o Felipe falou bastante. E pra você poder criar com tranquilidade, você pode contar com todo o suporte da Brasil Preve. Ele brincou que vai pegar o celular da Cássia, mas aqui, nesse QR Code que tá aparecendo na tela e no link da descrição, eles são de um site que você pode deixar o seu contato e receber uma consulta personalizada de um especialista parceiro. Aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas, principalmente se todo esse universo for novo pra você. Então, é a hora, hein, de você esclarecer tudo que você precisar pra começar a investir e garantir o seu futuro, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.